Se algum dia te encontrares comigo Por aí sorrindo em vez de chorar Sei que vais falar e até perguntas qual é o motivo E depois no meio da conversa sei que eu nada peço, falas em voltar E entre beijos de arrependimento falas meus sentidos Por momentos quase que me rendo, mas o sentimento traz também a dor Essa dor que nem o vais mudar, o verso do que eu digo Eu mudei, já não sou mais aquele com quem tu brincavas e rias de mim Eu mudei, deixei de ser o homem que tu sempre usaste Eu mudei, já não volto a perder-me nas tuas palavras como sempre fiz Eu mudei, desde que tu me deixaste Se algum dia me vês por acaso com alguém ao lado, com olhar feliz Sei que vais pensar com quem tu vens, para ir ter contigo Por momentos quase que me rendo, mas o sentimento traz também a dor É assim tu que não me faz mudar, o verso do que eu digo Eu mudei, já não sou mais aquele com quem tu brincavas e rias de mim Eu mudei, deixei de ser o homem que tu sempre usaste Eu mudei, já não volto a perder-me nas tuas palavras como sempre fiz Eu mudei, desde que tu me deixaste Tu fizeste tudo o que hoje sou, eu aprendi contigo Eu mudei, já não volto a perder-me nas tuas palavras como sempre fiz Eu mudei, já não volto a perder-me nas tuas palavras como sempre fiz Eu mudei, já não sou mais aquele com quem tu brincavas e rias de mim Eu mudei, deixei de ser o homem que tu sempre usaste Eu mudei, já não vou ter perdido nas tuas palavras como sempre fiz Eu mudei, desde que tu me deixaste Eu mudei Eu mudei, já não vou ter perdido nas tuas palavras como sempre fiz Eu mudei, desde que tu me deixaste Eu mudei Eu mudei, desde que tu me deixaste